Tirando um pouco a política, tá abraçando, que eu sei que é teu amigo, que paizão que é o Chinelo, tá aqui na festa do peão, você que, igual eu falei, você é o cara que é um cara do povo, você tá achando essa grande festa e tá aqui hoje o camarote do Chinelo. Mais uma vez agradecer aqui a oportunidade, a gente fica muito feliz de poder estar aqui, a gente se sente em casa, a gente se sente aqui com o Chinelo, um verdadeiro pai, um irmão, uma pessoa que faz parte da nossa vida, fora das questões políticas, um grande parceiro aí que sempre tá junto com a gente, nessa luta e nessa caminhada. Se estou onde estou, eu devo muito ao apoio, esse abraço, essa orientação com o Chinelo junto com a gente. Tá aqui em Clementina, prestigindo esse grande evento, junto com a prefeita, com a Célia também, junto com o vice-prefeito e principalmente com o Chinelo recebendo os amigos aqui, no seu estande aqui, no seu espaço aqui. Vaguinho, é gratificante, a gente fica feliz e não poderia deixar de estar pela parceria, pela parceria, pelo amor, pelo carinho, pelo afeto que eu tenho pelo Chinelo, de um grande parceiro, de um grande irmão. Oh, we ain't finished yet.